No mundo há dois tipos de pessoas, os sem dados e os sem limites. Se és um sem limites, estas regras são para ti. 1. Nunca te ligarás um Wi-Fi externo. 2. Não espanjarás dados. Parece mal para quem não tem. 3. Podes namorar com um sem dados, mas cuidado, pode estar contigo só por interesse. E por fim, usarás os dados para acalmar as peras. Se és um sem dados, junta-te à Vodafone e torna-te um sem limites. Novo tarifário Red Infinity, com chamadas, SMS e dados ilimitados na melhor internet móvel. Ready? Vodafone.